Se você tá pensando em comprar algum tablet ou mesa digitalizadora pra fazer artes digitais, não faz isso sem antes assistir esse vídeo, porque esse vídeo aqui a gente vai fazer uma review, um unboxing com todos os detalhes de um dos últimos lançamentos da XP-Pen, que é a Magic Dream Pad. A XP-Pen é uma empresa de mesas digitalizadoras de tablet que foca na qualidade e na experiência do artista. E eles lançaram o primeiro tablet, que é a Magic Dream Pad, e ela promete muita qualidade. E eu tô aqui hoje pra ver se é isso tudo mesmo. Então vamos fazer um review aqui e eu vou dar a minha opinião sincera pra vocês. Vamos primeiro falar do diferencial dela, porque no mercado a gente tem muitas opções de tablets, mesa digitalizadora, enfim, opções pra desenho digital. Mas o diferencial dessa aqui é que ela é feita, ela é projetada, ela é programada, para uso artístico, ou seja, para nós artistas e para favorecer a nossa experiência. Desde o tamanho dela, até a película, até a memória, é feita pra ajudar a experiência de artistas. Então, vamos levar isso em consideração. Agora, vamos pra uma das minhas partes favoritas, que é o unboxing. E a gente vai fazer o unboxing fake, porque como vocês podem ver, eu já abri. Mas eu vou mostrar pra vocês o que é que vem com ela, porque, pasmem, vem muita coisa. Tipo, vem tudo que você precisa. E aí eu vou mostrar todos os detalhes no unboxing, que ele é quase de verdade. Ela vem nessa caixa bem enorme, e de início eu fiquei tipo, puxa, que caixa, caixona enorme pra um tablet só. E aí que tá, gente. Vem duas caixas dentro dela. Uma com o tablet e outra com a capinha. E sim, eles já mandam a capinha pra você não ter que se preocupar com isso. E agora, na caixa do tablet, a gente tem, o que será, né? O tablet, nossa Magic Drone Pad. E a gente também tem o carregador, a canetinha e diversas pontas pra você trocar se você quiser. E é claro, a luvinha que eles mandam também. E aí você me pergunta, oh meu Deus, mas cadê o carregador da caneta? Como eu vou usar uma caneta sem carregar? E aí que tá, ela não precisa de carregador. Ela já conecta automaticamente com o tablet, você não precisa carregar. E o tablet já vem com uma película. E essa película, ela imita a textura de papel. E a gente sabe que é bem mais confortável pra desenhar com essa película em vez da tela de vidro, né? A gente tem mais controle do traço, controle do que a gente tá fazendo. Sem falar que traz essa familiaridade, né? Com o papel, que eu adoro. E se você quiser deixar mais ainda parecido com o papel, você pode trocar a ponta da sua caneta por uma daquelas pontas extra que vem. Tem aquela branquinha que é a de feltro, então ela deixa mais parecido ainda com o papel. Além disso, essa canetinha aqui aparentemente tem mais de 16 níveis de sensibilidade à pressão. Bom, e isso é basicamente aquilo, né? De você colocar mais força quando você vai desenhar e aí sai um traço mais grosso. E aí você coloca menos força e sai um traço mais fino. O que é fundamental para nós artistas, mas infelizmente nem toda canetinha dessa aqui... Não dessa aqui, né? Que vem um talent. Mas infelizmente nem toda canetinha que desenha digital tem esse touch de pressão. Porém, aparentemente essa daqui tem de sobra. Então, vamos testar ela aqui hoje. Você deve estar se perguntando o preço dela. E atualmente ela está por R$ 3.499,00. Mas se você quiser adquirir ela por um preço menor, você pode usar o meu cupom de desconto, VickyArts, tudo junto, tudo assim que nem está na tela, que ele te dá 10% de desconto. E agora vamos para os testes. Vamos para a parte que eu estava mais esperando. Agora a gente vai fazer mesmo um desenho para testar as outras funções também da Magic Drawing Pad. Vamos ver como que fica um desenho nela. Eu já tenho mais ou menos uma ideia. Então vamos começar o esboço. Eu vou fazer um desenho um pouco mais simples também e só de rosto. Porque, enfim, é um teste apenas. Então não vou fazer um desenho tão complexo. Mas eu quero que fique bonitinho também. Então eu começo pela cabeça e vou ajustando para ficar do tamanho que eu quero. Aí eu faço primeiro o esboço do rosto, né? No caso, eu apenas demarco onde eu quero que cada elemento do rosto fique. Para eu ter uma noção melhor na hora de detalhar onde cada parte vai ficar. E aí é tipo um pré-esboço, um negócio bem básico mesmo. Só uma forma de planejamento. Ok, primeiro esquete do nosso desenho finalizado. E eu tenho algumas considerações a fazer. No início, no início, que eu estava rabiscando, né? Com essa textura diferente, né? Porque por causa da película, que ela imita a textura de um papel, né? Quando você passa a caneta. Então eu estranhei um pouquinho, porque eu tinha me acostumado com a tela de vidro do meu iPad. Só que depois de um tempo, fica maravilhoso. Sério. Porque realmente traz aquela textura do papel, de você estar rabiscando assim no papel. E é muito mais legal. É muito mais legal de desenhar assim. É muito mais confortável. Eu sinto que eu tenho mais controle da caneta, né? Eu tenho mais controle de onde eu estou riscando e como eu estou riscando. Com essa textura da película. Ele é muito... Ele é muito bom para desenhar. Tipo, eu já tive um tablet, né? Que ele era bem miudinho. E aí era um pouco desconfortável. E o meu iPad, ele também não é tão grande. Só que ela é bem quadradona assim. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Sabe? Ela é bem grandona. Olha a minha mão. E olha a comparação aqui com a tela, né? A minha mão fica assim, ó. Se eu colocar a minha mão assim, ó. Dá para colocar as duas assim. Então, ela é bem grandona. E eu gostei muito disso. Porque, enfim... Gente, o conforto para desenhar aqui... Nossa, maravilhoso. Agora, vamos começar a dar os detalhes do rascunho, né? Para depois a gente ir para a lineart. Então, eu já começo com os olhos. Eu gosto muito de começar com os olhos. E aí eu faço aqui, ó. O formato dos olhos. Seguindo as marcações que eu tinha feito antes. Também é muito legal de mexer com ela. Porque a ponta da caneta, olha aqui. Ela é bem fininha mesmo. Então, dá para fazer muito legal as coisas aqui com ela, sabe? Esses traços que eu preciso fazer um contorno bem fininho, dá... É ótimo de fazer com ela. Por causa que, olha aqui a finura da ponta. Então, assim... Essas partes que eu tenho que ter precisão, estou adorando também. Outra coisa que é mais do meu estilo pessoal mesmo, que eu gosto muito de fazer... É... Nos olhos, eu gosto de dar mais destaque para os cílios inferiores. Eu gosto muito de fazer, tipo... Três cílios inferiores assim. É uma coisa que eu acho muito legal. Enfim, eu acho que fica bonitinho. Não sei explicar, gente. Mas eu gosto de fazer isso. Cabelo, eu decidi fazer uma franja meio reta. Não costumo fazer esse penteado. Mas eu quis tentar... Novar, né? Coisas novas. Testar coisas novas. Enfim. Eu estou gostando bastante de como está ficando. Eu acho que combinou muito esse penteado com a ideia do desenho. Só que cabelo é uma coisa que eu também sempre tive dificuldade. Hoje eu não tenho tanto, mas quando eu estava aprendendo, nossa... Eu já fiz cada cabelo monstruoso, cada cabelo horroroso. Minha nossa senhora. Ó, gente. Nosso esboço está ficando assim. E agora eu estou terminando aqui esse fone de ouvido. Estou tentando deixar bem parecido com um fone de ouvido de verdade, né? Gente, acho que eu vou colocar adesivos. Como se fossem adesivos também nesse fone. Para ficar bonitinho. Será que fica legal? Eu estava querendo adicionar alguma coisa diferente. Para não deixar tão simples. Porque eu não sei o que é. Só que agora eu sei o que eu estou mostrando para vocês, né? Antes eu não sabia o que é. Nossa, eu acho que combina muito. Só que eu fiz todo torto, né? Vamos fazer aqui. Nossa, eu gosto bastante. Enfim, galera. Esse aqui é o segundo rascunho com alguns detalhes a mais. Eu coloquei uma tatuagenzinha. Coloquei cordões. Detalhei o rosto também. Coloquei piercing. E agora eu vou fazer a line art. E a gente vai para a pintura. Line art pronta. E agora a gente vai para a melhor parte. Que é a parte da pintura. No caso, a gente vai começar a blocar as cores. Para depois fazer efeitos de luz e sombra. Eu separei aqui uma paletinha de cores. Que eu gosto bastante. Para eu ficar pegando e usando aqui as cores. E, gente, nesse pincel aqui dá para ver muito bem a pressão. Que eu pinto fininho assim. E aí eu engrosso aqui. E pinta mais grosso. Aí eu pinto fininho de novo. Enfim, muito legal isso. E isso vai ser muito importante para a blocagem das cores também. Porque, enfim. Para não ficar aqueles espacinhos em branco. Que são insportáveis na pintura. Porque aí tem que voltar. E aí pintar o espacinho em branco. Então, isso ajuda muito a evitar esses espacinhos. Eu decidi fazer ela, nossa personagem aqui, ruiva. Porque eu acho que combina muito com o contexto do desenho em si. Eu acho que combina muito com esse penteado, inclusive. Que eu fiz nela. Então, vamos fazer uma personagem ruiva. E aí eu escolhi as outras cores. Com base no laranja do cabelo dela, né? Que eu queria. Então, as outras cores, elas também estão combinandinho com o laranja. Vocês podem ver que são cores mais complementares ao laranja. Ó, gente. Para pintar toda a área de uma vez, eu gosto de fazer assim. Cobre primeiro tudo. Toda a line art aqui com a cor, né? Tudo que tem de line art, você meio que cobre com a cor. Aí depois, ó, tudo coberto. Botou um pouquinho aqui. Aí a gente vem com o balde e só pinta assim. E depois vem ajeitando esses espacinhos que ficaram meio em branco. E voilá, né? Bem mais prático. Outro jeito que eu gosto de usar para, tipo, pintar áreas grandes é você vir aqui, ó. Calma aí que eu vou pegar a cor primeiro. Vamos pintar, sei lá, a pele. Você vem aqui. E aí vem nessa camada de selecionar. Aí você seleciona toda a área que você quer pintar, ó. Por exemplo, eu vou pintar só o rosto aqui. E aí eu já seleciono essa área. Aí eu venho na camada que eu quero que fique. Aí eu pego um pincel bem, bem enorme, assim. E aí só, ó, bem, bem prático, né? Vou tentar mais uma vez aqui, ó, com o busto. Que eu venho seguindo aqui a linha que a gente tinha feito no desenho. E aí seleciono aqui. Depois é só pintar que automaticamente já fica dentro aqui. Que só pinta dentro da área que você selecionou quando você faz isso, né? De selecionar. E aí depois é só corrigir algumas coisinhas. Tipo aqui, que vazou para a blusa. Aí você vai fazendo do jeito que você achar melhor, né? Tem essas duas formas aí que eu gosto de usar. Agora, acho que essa blusa, acho que eu vou pintar de azul. Só que um azul mais escuro, assim, que esse. Mais acinzentado também, assim. Acho que fica uma cor legal. Agora, a gente já tem todas as cores blocadas. A gente vai, finalmente, sombrear. Eu vou começar pela pele. E o pincel que eu mais gosto de usar para sombrear é esse daqui, ó. É, acho que em português é porque meu Ibi Spine está em inglês. Mas acho que em português ele se chama caneta de esvanecimento, se eu não me engano. Eu sempre uso. Eu uso para tudo, na verdade, né? Tipo cabelo, roupa. E aí eu gosto de fazer assim. Eu pego uma com um pouquinho mais escura aqui. E puxo um pouquinho, assim, para o vermelho. Para a gente começar fazendo os blushes da pele. E uma coisa que eu senti muito quando eu estava, né, colocando as cores base, é que tanto a caneta quanto esse negócio, né, de ter 16 mil níveis de pressão. Enfim, a pressão, né, porque antes meu tablet antigo, ele não tinha touch de pressão. Era um sofrimento para desenhar nele. Então, essa presença do touch de pressão faz eu ter muito mais controle do traço. E o traço, ele não sai travado mais. Porque quando eu desenhava no meu tablet antigo, eu fazia um traço, ele saía todo tremido. Saía, tipo, todo assim, todo travado. Enfim, era muito esquisito. Eu tinha que... Eu demorava muito para fazer coisas pequenas, sabe? Por isso que eu, né, acabei dando um tempo de arte digital por enquanto. Por enquanto, não. Por um tempo do tablet, né, quando eu estava usando o meu antigo. É muito, é muito bom, é muito bom desenhar com isso aqui. Meu Deus do céu. Porque eu sinto que eu tenho um controle. Finalmente, eu consigo ter um controle da onde eu estou desenhando, de como eu estou desenhando, sabe? Da caneta e tal. Enfim, é maravilhoso. Aí, ó, como vocês podem ver, está todo esquisito ainda. Porque eu venho nessa ferramentazinha aqui, que se chama borrar. E aí, eu passo nas extremidades dessas partes que eu acabei de pintar. Para ficar um acabamento mais natural, né? Para deixar a pintura como se fosse um negócio mais natural. Bem esfumadinho. Eu gosto de sair dando batidinhas também. Aqui, nas extremidades também, né? Que é onde vai ter uma sombra mais forte. A sombra do cabelo. Ó, a pele já fiz essa parte aqui. Agora, vou pegar aqui essa cor. Para a gente fazer a boca também. Na boca, geralmente, eu gosto de fazer o lábio superior um pouco mais escuro do que o inferior. Então, eu vou pegar uma cor um pouquinho mais escura. Só um pouquinho mesmo. E passar aqui por cima. Agora, a pele está... A primeira parte está pronta. Eu crio uma camada e coloco nessa setinha também. E aí, eu gosto de colocar em multiplicar aqui, ó. Multiplicar. E aí, com o pincel aerógrafo, eu vou fazer mais alguns efeitos. Para deixar um pouco mais escura, né? No caso, mais vibrante. É mais vibrante do que mais escura. Mas, enfim. Eu gosto de colocar nessas partes que são naturalmente mais avermelhadas. Só que não vai ficar assim esquisito, né, gente? Porque eu deixei um pouco esquisito. Porque a gente ainda vai diminuir a opacidade. Coloco nas extremidades, assim. E aí, eu venho aqui e diminuo a opacidade até o tanto que eu acho legal. Aí, eu faço outra camada. E a gente vai continuar fazendo alguns detalhes. E é basicamente esse processo, o meu processo de pintura, gente. Não tem muito segredo. Às vezes, eu nem sei explicar direito o meu processo, né? Eu só vou fazendo o que o coração manda. E nesse momento, ele está mandando eu fazer alguns efeitos de brilho na boca também, né? Então, eu vou pegar uma cor mais escura. Aí, eu vou passar... Opa! Não foi a cor que eu queria. Ó, eu vou passar assim. E esfumar também. E aqui embaixo também, do lábio superior, vou adicionar um pouquinho dessa cor, né? Mais vibrante. Beleza! Agora, com uma cor bem mais clara. Acho que pode ser essa aqui até. Vou fazer alguns efeitos de brilho. Ó, tipo assim. Né? Que deixa o desenho um pouco mais detalhado também. Aqui no nariz, vou fazer o mesmo efeito também. E aqui do lado também, que são os pontos onde geralmente é iluminado, né? Na nossa pele. Agora, pra terminar as sombras, né? Eu crio uma camada e eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu pego uma cor mais azulada, acinzentada. E aí, eu coloco só nessas sombras que são um pouco mais fortes, né? Com uma opacidade mais baixa também. Tipo, aqui embaixo do pescoço, aqui, ó, perto do cabelo, que são as sombras mais fortes. Que eu acho que deixa um efeito bem legal. Colocar só bem pouquinho aqui, embaixo do nariz também. E aqui no queixo. Só pro desenho ficar, tipo assim, mais interessante, sabe? Aí depois, eu só diminuo a opacidade. Pra ficar mais natural. E é isso, pele prontíssima. Bom, pessoal, tá ficando assim, ó. Bem bonitinho. E agora a gente vai fazer o cabelo. É uma das partes que eu tava mais ansiosa. Na verdade, eu não gosto muito de pintar cabelo. Só que eu acho que esse cabelo vai dar um charme no desenho. Porque, tipo, é uma das partes principais do desenho, né? Já que a gente tá desenhando, fazendo um desenho só de rosto, né? Que o corpo, as roupas não aparecem muito. Então, eu considero que o cabelo desse desenho aqui é uma das partes principais. E por isso, eu estava muito ansiosa pra chegar nessa parte. Apesar de eu não gostar tanto de pintar cabelo. Eu vou começar com um pincel bem... Com um tamanho bem enorme. Fazendo aqui. Eu coloco um pouquinho na raiz. E nas pontas aqui. Vai ser, tipo, uma primeira sombra. Agora, eu acho que eu vou detalhar um pouquinho mais aqui. Nessa parte que a gente não pintou. Ó, só assim já fica bem legalzinho. Mas eu quero deixar mais interessante. Então, vou pegar uma cor ainda mais escura. E aqui, escurecer essas sombras que a gente fez. Então, eu vou colocar aqui no início da raiz. E no finalzinho dessas sombras. Já fica bem legal assim. Vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz anteriormente, né? Eu vou detalhar. Fazer como se fossem alguns fios de cabelo. Assim, ó. Agora, pra fazer, né? Pra adicionar um efeito de brilho no cabelo. Eu gosto de pegar essa cor aqui. Né? A cor base. E arrastar um pouquinho aqui pra amarelo. Pra ficar um tom mais amarelado. Pra ficar mais clarinho. Pronto. Agora sim. E aí, eu vou fazendo o brilho do cabelo. No caso, é bem simples. Eu só coloco vários tracinhos assim, ó. Nessa parte que a gente meio que não pintou. Nessa parte que a gente deixou sem sombreamento. Agora vamos para os detalhes finais. Eu vou fazer os brilhinhos. Olha, gente. Eu gosto de fazer. Aprendi no Tik Tok a fazer isso aqui. Negócio assim, ó. Pega o vermelho. Pra fazer o brilho do olho. Pega um pouquinho de vermelho. Aí um pouquinho de azul escuro. Do lado, assim, do vermelho. E aí seleciona o branco. E coloca no meio. Que fica um efeito... Aí coloca bem... Vem cobrindo os dois. E aí fica um efeitozinho de brilho muito da hora. Aí depois é só fazer do outro lado. Gente. E aí esquecendo de uma coisa muito importante. Peraí. Deixa eu achar o pincel que eu quero usar pra isso. Mano. O bom dos Be Spint é que eles têm pincel pra tudo. Tudo. Tudo mesmo. Tipo, se eu não me engano, tem pincel de árvore. Será que era esse? É. Eu acho que era. Deixa eu pegar uma cor bem... Umas pintinhas. O último toque final que eu quero adicionar é aqui na camada da Line Art. Gente, aqui... Isso aqui que eu vou mostrar pra vocês fica divino. Que é basicamente você ir em Blur e adicionar um pequeno desfoque à Line Art. Ó. Fica magnífico. Eu amo fazer isso, né? Não sei vocês. E é isso, amigos. Esse foi o resultado. Eu vou só... A parte mais importante... Vamos fazer aqui a parte mais importante de todo o desenho, claro. Está pronto. Considerações finais sobre este produtinho é que, na minha humilde opinião, ele vale super a pena. Porque ele promete uma alta qualidade e ele entrega isso muito bem. Porque o tamanho pra desenhar é muito confortável. A gente tem também uma variedade de pontas pra gente usar na nossa caneta. O que permite a gente experimentar outras texturas. Então, eu também levo isso em consideração. A película que vem nele em si já é maravilhosa. E os níveis de pressão que vocês sabem que eu adorei. Então, o meu veredito final é 10 de 10, com certeza. Se você quiser adquirir ela por um precinho mais baixo, não esquece de usar o meu cupom de desconto. Também não se esquece de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!